Caminhos que me levam Ao encontro seu E fazem os seus sonhos Serem sonhos meus O elo que nos prende Não desata O seu jeito não maltrata Simplesmente me faz bem E faço desse amor Meu alimento E vivo cada momento Tão gostoso é te amar Devo estar sonhando com você Para me perder na emoção Enquanto sua voz me diz Se quer mesmo ser feliz Me ama, me ama, me ama Devo estar sonhando com você Para me perder na emoção Enquanto sua voz me diz Se quer mesmo ser feliz Me ama, me ama, me ama Caminhos que me levam Ao encontro seu E fazem os seus sonhos Serem sonhos meus O elo que nos prende Não desata O seu jeito não maltrata Simplesmente me faz bem E faço desse amor E faço desse amor E faço desse amor meu alimento E vivo cada momento Tão gostoso é te amar Devo estar sonhando com você Para me perder na emoção Enquanto sua voz Enquanto sua voz me diz Se quer mesmo ser feliz Me ama, me ama, me ama, me ama Devo estar sonhando com você Para me perder na emoção Enquanto sua voz me diz Se quer mesmo ser feliz Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama